. 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 O que é que passa? Ai que passa, aqui onde que passa? Só que eu soube E aí mano, olha o que é que estás a dizer 222 vezes, olha, sai grande valor mano Sai aí Mano, tem que sair grande valor, vai ser uma pista aposto Andá lá, andá lá, Zez, este pode bater só E aí mano Espera, não pode sair agora o detonador mano É uma merda, se sair agora é uma merda Estou bom ou não Sai uma chave junto do detonador e estamos ricos mano Olha, oh my god Vai bater sótil, vai bater sótil mano Vai bater sótil, vai bater sótil Vai bater sótil pra pairir os clips, Jesus Ei, ei, ei Ei, espera, espera Eeeeeeeeeeeeeeeeeee Prepara uma bala teca Toda na empatia E na discoteca Cato puto Moço O que é que? Jesus, Jesus Mano Foda Quero mais Mais 800, bimba Apai, mesmo Malta, cá, puta Oh, mano, e foi com a Peppas Eu estou a ouvir Peppas E aí, eu estou parvo Há bocado tinha dado muito mais fdido Muito mais fdido Muito mais, bró Nice, caralho Nice 240 paus, caralho Foda-se, mano A Five Lions é fdida, mano A Five Lions é fdida, mano Não dá Não é à toa Não, não, não Mas eu jogo aqui porque eu sei que de vez em quando ela bate assim, mano E bate assim E quando bate é lindo É coisa linda de se ver 250 paus Foi a primeira que reventou Foi a primeira que reventou Uh, e aos Jotas Não importa Mais 38 paus Ora bem É sempre a somar Ora bem Ora muitíssimo bem, mano Chega aos 300, não chega Se foda Faz mal, foi ótimo Não pode chegar Não pode chegar Não pode chegar É uma fênixinha aqui Não, não sei Não nos podemos mesmo queixar de todo 292 e 28 Esta máquina tem uma grande volatilidade para se multiplicar E um base spin Dar-me, sei lá, 20, 30 paus Que é isso que eu quero Ok? É ter a possibilidade A possibilidade Atenção, não quer dizer que vai ter De pintar alguma coisa É mesmo só isso, meus amigos Ok? Multiplayer, se calhar Levanta Pode-se levantar o braço Again, again Outra vez, caralho Outra vez Anda Let's go I'm sad, bitches I'm fucking sad, man I'm fucking sad, man I'm fucking sad, man Let's go Eu me save, caralho Foda-se, man I'm fucking sad, man E o qual não diga acontece ou não acontece, caralho Uh Let's go, caralho É, tem dois PT, está a morrer Tem menos de 300 jogadores Mano, é normal, man Porque imagina O pessoal que joga é mais tipo Malta old school, man O pessoal mais novo Tipo, não vai jogar meting Não percebes? Ui, 26 biscos Olha, dá um boost Pai, eu curto meting Mas lá está Acho que é preciso, man Não jogue A mecânica de vocês farmarem O caralho é muito antiga Pessoal, é tipo É farmarênico O meu time consumer ridículo Os RPGs são todos, não é? Mas A forma como o meting Me calma a vossa vida É muito a f*** Ui 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 Para aqui vai, bisco Não arrebentas, pô Aguanta, aguanta, aguanta Uuuu Uuuuuu Uuuu 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 WHAT THE FUCK, MANO? WHAT THE FUCK, MANO? É LATO, CARAIN! 1.2700, MANO! OHHHHH!